Galerinha, reabertura da loja aqui ó, a gente tá aberto aqui, atendendo, tem muita novidade pra vocês ó Pessoal, a gente reabriu a loja, não foi hoje, foi ontem tá, a gente abriu ontem, mas ontem não consegui filmar E tinha outro vídeo por cima também já pra fazer, então a gente acabou deixando pra fazer esse vídeo de reabertura hoje galera Ontem, mas só mostrando pra vocês, ontem a gente vendeu na base de 900 reais, na reabertura de loja aberta Tá, de loja aberta, 900 reais a gente já vendeu ontem Então cara, loja aberta muda totalmente as coisas, esperamos que não feche de novo né, esperamos que não feche Mas deixa eu falar pra vocês o que a gente tá fazendo agora, como é que a gente vai se preparar pra chegar pra loja aberta Até chegou a mercadoria ali ó, aqui ó, tá meio escuro, mas dá pra ver Como é que a gente vai se preparar agora pra essa nova etapa de abertura de lojas, a gente tá atendendo Como é que a gente tá atendendo, pra vocês terem mais ou menos uma noção e o que a gente tá fazendo Pra ser sincero, a gente já se preparou pra tipo, fechar do resto do ano O que vier de melhor cara, é perfeito, entendeu? Tipo, tá aberto, mas a gente nem preocupava muito com isso Então tá aberto, a gente vai vender mais, vocês viram até aqui, que nem eu falei Ontem foi 800 reais, 900 reais, vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas vamos lá pra gente conversar um pouquinho pra ficar mais legal Ó, pessoal, aqui ó, a gente até aproveitou como já abriu né Ó, mercadoria nova, chegando aqui, o Jorge tá arrumando A gente tá agilizando as coisas aqui na loja agora Como chegou a mercadoria, cliente, já tem cliente já na parte da manhã perguntando as coisas E mano, o que a gente tá fazendo agora? A gente se prepara sempre pro pior né Então o pior é, a gente vai ficar fechado o resto do ano Não vai abrir a loja até o ano que vem Essa é a preparação desse ano que a gente tava pensando Porque não vão abrir a loja até o ano que vem Então, beleza, vamos se preparar que a loja é fechada A gente tá ficando muito em Facebook A gente tá fazendo muito, muito marketing no Face A gente tá fazendo um marketing de tráfico orgânico também Mandando mensagem pra galera A gente manda mensagem no tablet, que nem eu mostro pra vocês Todo dia Uma galerinha ali A gente faz marcação, manda pro house, manda pra casa do jeans A gente chama a galera na rua também, entendeu? Então essa é a estratégia que a gente tá usando Porém, agora que a loja tá aberta Eu falei, a gente tá chamando a galera na rua também agora A galera passa, ô promoção aqui pá A gente tá com, fez um esquema de promoção no atacado Que a pessoa se cadastra como revendedora a R$49,90 E compra essas peças aqui ó, a R$29,90 A partir de R$29,90, cara É muito barato o que a gente fez aqui pra galera Tá saindo pra caramba Tem mais revendedor pra vir aí essa semana ainda Já foram, pô, uns sete revendedores mais ou menos Já compraram já com a gente E a gente colocou semana passada, na quinta-feira, cara Muito pouco tempo, entendeu? E as compras aumentaram De revendedor normalmente era, tipo A galera comprava pelo clube Pegava aí três, quatro peças Agora a galera tá pegando Tá sendo a média de R$400, R$500, R$600 Por compra dessa galera de revenda Então a gente acaba ganhando também com isso E é um ticket bem alto Cara, bem legal assim Pra se trabalhar Pra gente ganhar também E eles também ganharem, né? Porque eles compram uma calça R$29,00 Vendem a calça lá R$60,00 Tão ganhando 100% Tão ganhando o dobro Tão ganhando bem Tão vendendo bem E tão comprando da gente Essa é a ideia que a gente tá fazendo aqui na loja agora E agora que a loja abriu também Fica bem mais fácil, né? Cara, a galera vinha Ontem mesmo já vinha uma galera Já vendeu bem pra caramba Que nem eu falei pra vocês, né? A gente vendeu R$800,00 ontem R$800,00 ontem Numa... Que dia que é hoje? Terça? Terça Numa segunda-feira Pra você ver Que nem eu falei pra vocês, cara Você tem duas opções Se você não sabe que dia que é Ou você é escravo Ou você gosta muito do que você faz Entendeu? Então, hoje é terça-feira Ontem a gente já vendeu bem Hoje, deus cidadãos, a gente vai vender mais ainda A gente vai fazer mais divulgação Hoje já tá mandando as peças pararam Olha lá, ó As mercadorias E vamos estourar, cara Porque a gente tá trazendo O que a galera tá pedindo Isso é outra coisa que você deve fazer também Se a galera da sociedade tá pedindo calça masculina Traz masculina Tá pedindo feminina Traz feminina Porque eu vejo um monte de gente É... Pô, vou trazer mercadoria Daí a galera pede calça feminina A pessoa vai lá e traz calça É... A pessoa pede calça jeans A pessoa traz calça leg Entendeu? Porque acha mais bonito Pô, cara, não é assim, mano Você tem que ouvir o público, cara Quanto mais você ouvir o seu público Mais fácil vai ficar de você ganhar dinheiro Mais fácil vai ficar de você vender Você entendeu? Então sempre foca em ouvir o seu público Quanto mais você ouvir o seu público Melhor vai ser pra você, cara Melhor vai ser pra você Isso não tenha dúvida nenhuma, cara Nenhuma, nenhuma, nenhuma Beleza? Pessoal, agora uma outra dica que eu tô falando pra vocês também Eu fui pra São Paulo hoje Pegar umas coisinhas lá também Que tava faltando aqui na loja E... Daí... Cara, São Paulo tá tudo fechado ainda Aqui a gente já tá aberto, né? Mas lá tá tudo fechado ainda Então, assim, se você Vai pra São Paulo buscar mercadoria Alguma coisa, cara Primeiro Tenha contato dos fornecedores Pra você entrar em contato com eles Porque se não, cara Você vai chegar lá Vai ficar à toa, mano Porque a loja tá fechada Nenhuma loja tá atendendo assim Sem ser... É... Sem ser, por exemplo Pra conversar com a hora marcada Essas coisas Nenhuma loja tá atendendo E nem assim, acho que ainda Porque eu cheguei lá Já peguei mercadoria Vazei Já coloquei no carro E fui embora, entendeu? Então eles tão atendendo Nessa forma agora Nesse momento Que eles tão atendendo E lá em São Paulo Eu vejo que tá muito difícil, cara Tem muita gente Que não tá vendendo Muita loja Que era loja Agora tá pra alugar A galera tá complicada lá, cara Tá feia a coisa lá em São Paulo Mas é um negócio assim que... Como a gente falou, cara A gente tem que se preparar pro pior Os caras lá também É o mesmo esquema Se prepara pro pior O que melhor devia é... Cara, fechou O que vier de bom Estouro Não tem nem o que falar, entendeu? Então, cara, ó Vou mostrar pra vocês As nossas peças aqui, ó Cara, a calça masculina Pra vocês terem uma noção A gente tá vendendo atacado A R$34,90, ó A calça masculina Tá muito barato Nossa, o preço é o melhor Daqui da região Praticamente Praticamente não É o melhor da região Praticamente nada, mano É o melhor da região, caralho E... Ó, ó o jeito que vem as peças Vou mostrar pra vocês aqui também Ó Fazendo fardinho A gente tira O Roger vai arrumando E a gente vai apontando tudo na arara E agora, pessoal É só pegar, arrebentar De vender E começar a ganhar dinheiro agora, cara Eu vou começar a fazer mais uns anúncios Então o nosso vídeo para por aqui Se você quer acompanhar a gente todo dia Lá no Instagram, cara No Instagram a gente tá postando conteúdo Toda hora lá pra vocês Fica muito maneiro os conteúdos E... Cara É que daí eu consigo postar 24 horas por dia Entendeu? Tudo que eu tô fazendo Então vai ajudar bastante vocês Fechou? Precisa de alguma ajuda aí, pessoal? Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E, cara Bora vender peçadinhas, mano Que esse é o rumo da coisa, cara Fechou? Tamo junto, pessoal Valeu aí Uma boa terça-feira pra vocês E aí E aí Obrigado.